A revista Diálogo traz uma reportagem especial sobre as leis que promovem benefícios fiscais para dar fôlego à economia. O Fundo Soberano é outro destaque das ações do Parlamento. Ele cria uma poupança com recursos excedentes dos royalties do petróleo. A revista também revela as expectativas sobre as regras de exploração do gás natural. Baixe com o QR Code. Alerj, mais perto de você. Alerj, mais perto de você.